Então assim, se você chegou até agora e conseguiu, parabéns, mérito seu. Só que se você não se relacionar direito com o banco hoje, esquece. Acabei de falar pra vocês, hoje o golpe que eles recebem dos bancos demora um ano, dois anos, três anos. Antigamente o bandido dava golpe em um, dois, três meses. Agora ele demora um, dois, três anos pra dar golpe. E essas pessoas que fazem isso causam no banco uma desconfiança. Então até que você prova que você é correto, vai levar tempos. Porque quando nós fazemos o correto, os bandidos faziam o errado. Hoje os bandidos fazem o certo copiando o que nós fazemos. Agora vocês olhem isso aqui. Vocês acham que uma pessoa que ganha 150 mil mensal teria um título de capitalização de 50 reais? Primeiro que quem ganha 150 mil reais é a altíssima renda. Jamais uma altíssima renda faria um título de capitalização de 50 reais. Jamais uma residência, um seguro de 50 reais. Jamais quem tem um patrimônio de 200 mil por mês, olha quanto que o cara ganha por ano. Só pra vocês terem ideia, tá? 2 milhões e 400. O cara ganha 2 milhões e 400. Vocês acham que um cara desse teria um seguro de residência de 50 reais? Uma previdência de 1.500 reais pra aposentar? Quem tem uma previdência de 1.500 reais pro mês pagando, vai se aposentar com 900 reais. Você acha que um cara que ganha 2 milhões e 400 vai se aposentar pra ganhar 900 reais? Então eu tô dando pra vocês uma dica que até eu tô até abrindo os olhos pra bandido aqui, né? Mas os bancos já são calibrados com isso. Então assim, isso aqui não tem realidade com o que a pessoa ganha. Por mais que você fale, Leandro, essa pessoa é humilde. Humildade, gente, tem um limite de teto, né? A pessoa é milionária, mas ela é humilde. Eu conheço várias pessoas milionárias que tem carro simples, vive simples, mas mora numa boa casa. Agora, tudo é o mínimo, tudo é o mínimo, aí é difícil, né? Tudo o mínimo, tudo o mínimo, tudo o mínimo, aí é difícil, né? Então quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de buscar, né? Ser um pouco mais esperto, né? Hoje nós temos que usar um pouco a nossa expertise pra poder falar com uma instituição financeira, né? Então assim, a gente, quando for abrir uma conta, for se relacionar com o banco, nós temos que ser mais espertos, né? Tem coisa que você tem que falar não pro gerente. O gerente, às vezes, ele quer ouvir de você o não. Não é tudo sim, né? Você vai abrir uma conta num grande banco de alta renda, você ganha bem, o banco te oferece uma capitalização, você não pode do nada aceitar sem fazer planos. Ninguém compra um título sem antes pensar, refletir se vale a pena ou não. Então, quem compra por impulso, o banco já sabe quem é o tipo de pessoa. Previdência, seguros, consórcios, movimentação, relacionamento, pacote de tarifa, investimentos. Você vai criando um histórico de relacionamento com o banco. Agora, o cara tem conta no Bradesco, Prime, Itaú Personalité, Caixa Econômica, Cicobi, Cicredi, Safra, tudo quanto C6 Bank, Banco Inter, BTG. Aí depois tem conta em todos esses bancos, o banco sabe. Aí eu ofereço para a pessoa uma previdência de R$ 1.500. Você acha que o banco não percebe? Aí você fala assim, ah, Leandro, eu tenho conta no banco tal e o banco não me dá nada. Mas, gente, acabou aquela fase que antes a gente fazia isso pelo banco e recebia de volta. Hoje eles estão muito mais espertos, eles sabem quem somos nós. Então, assim, se você chegou até agora e conseguiu, parabéns, mérito seu. Só que se você não se relacionar direito com o banco hoje, esquece. Acabei de falar para vocês. Hoje, o golpe que eles recebem dos bancos demora um ano, dois anos, três anos. Antigamente, o bandido dava golpe em um, dois, três meses. Agora ele demora um, dois, três anos para dar golpe. E essas pessoas que fazem isso, causam no banco uma desconfiança. Então, até que você prova que você é correto, vai levar tempos. Porque quando nós fazemos o correto, os bandidos faziam o errado. Hoje os bandidos fazem o certo copiando o que nós fazemos. Então, a gente busca hoje o relacionamento com o banco, é mais árduo, não é mais fácil como antigamente. E cada vez mais, vai afunilando mais a situação de relacionamento. Hoje, você chega num banco, você fala assim, eu quero o Santander Unlimited. Esquece. Você pode colocar lá um milhão, eu tenho membros no canal, que tem um milhão aplicado em Santander e perdeu o cartão. Então, nós temos vários membros que fizeram operações com o cartão errado, perderam os cartões, os melhores cartões. Então, a gente hoje tem uma certa preocupação de ter o relacionamento com o banco, mas um relacionamento sadio. Esquece, pessoal, essa história de fazer três consórcios, quatro consórcios, cinco consórcios, que você vai se dar bem, que o banco já sabe quem é você. No passado, não tão longe, os malandros faziam isso. Os malandros, no passado, não tão longe, faziam isso. Eles faziam três consórcios, quatro consórcios, cinco consórcios. E na hora H, ele dava um golpe no banco. Hoje, o banco sabe com quem lida. O banco, ele sabe quem são as pessoas. Agora, como que o banco separa eles de nós? Quando você é uma pessoa sucinta, uma pessoa que opera a conta corrente naturalmente, porque é o seguinte, pessoal, hoje, quando você fica clicando em tudo que tem no banco, por exemplo, empréstimo, cheque especial, cartão, financiamento, o banco sabe que você está buscando linhas de empréstimo. Cada clique que você dá, não sei se você já viu, a página principal aparece assim, você simulou o empréstimo tal, continua o empréstimo, você já viram isso? Então, é o sistema que está preparado para fazer isso. Então, hoje, não sei se você já viu no aplicativo do celular de vocês, vocês passam perto de uma barraquinha de jornal, o banco, você está chegando perto da barraquinha de jornal, chega uma mensagem no seu celular, promoção, água de coco, 20 reais. Estratégicamente. Então, algumas coisas que estão acontecendo no dia de hoje é justamente para pegar as pessoas que são certas do errado. E quando uma pessoa, hoje, ela é direitinha, ela trabalha a sua conta naturalmente, ah, ganha os 5 mil reais. Trabalha a conta ganhando os 5 mil reais, direitinho. Você provou que ganha os 5 mil reais? Movimenta os 5 mil reais que você ganha, 4 mil, 5 mil, 3 mil. E vai mostrando isso para o banco. O banco, ele vai entendendo quem é você. Vai aparecer para você, naturalmente, cartões gold, plátino, vai aparecer para vocês cartões black, infinity, vai aparecer um America Express, um Nike, um Diners, pelo seu relacionamento bom com o banco. O banco vai te oferecer. E aí A